Bom, o Botafogo espera Sem dúvida, acho que a diretoria está se esforçando Está reforçando nosso elenco como era necessário Sabíamos das peças que tinham que ser trocadas E eles são competentes, confiamos neles para isso Agora, o intuito, sem dúvida alguma, é esse Acho que tem vários jogadores aqui que disputaram poucas vezes a Série C O tipo de divisão desse tipo Mas estamos aqui porque confiamos nesse acesso E o mínimo, a posição do Botafogo tem que ser uma segunda divisão nacional Se você olhar o cenário brasileiro, os times se encontram na segunda divisão O Botafogo tem total condição de estar lá e com sobra Bom, é um mini campeonato paulista essa primeira fase 50% dos times são aqui do estado de São Paulo Botafogo, Guarani, a portuguesa, o Guaratinguetá e o Mojimirim Além disso, tem o Macaé, Tombense, Juventude, Piranga e Bom Esporte Qual a avaliação que você faz desse grupo do Botafogo, Danilo? Primeiramente, todo mundo se falava que seria um grupo muito fácil A Série C esse ano, a parte paulista vai ser fácil A parte de cima vai ser mais difícil E nesse momento não é a verdade A gente se vê em vários clubes com parcerias O Paulo Guaratinguetá, que era um time que todo mundo dizia Que ia entrar para não cair Já está com uma parceria, se não me engano, com o São Caetano Se não me engano é isso Não está mais Então já é um que eu não sei mais Mas tem o Guarani, que está com parceria com o Atlético Tem vários times se reforçando O próprio Moji, que teve o descenso no campeonato Vem se reforçando Vai ser um jogo muito difícil aqui essa primeira rodada Então eu acho que vai ser complicado A própria Juventude, vice-campeão gaúcho A gente está falando de exemplos São só quatro times que vão brigar pelo acesso Nessa chave Nós temos condições? Temos, sem dúvida alguma Mas não vejo nós muito acima de ninguém não Vai ser um campeonato guerrido, complicado E nós vamos conseguir os resultados se nos empenharmos muito Danilo, boa tarde No jogo treino da semana passada e também nos treinamentos O Márcio tem repetido basicamente a escalação Que terminou contra a Ferroviária e também o Capivari Nas duas rodadas do Campeonato Paulista Você sendo um articulador ali Com dois volantes e três atacantes Você gosta desse sistema de jogo, particularmente Como sendo o servo da equipe, o cara da armação Com três atacantes Para você é mais fácil procurar peças para servir no ataque? É, o Márcio não joga com um articulador na verdade A gente joga ali com três no meio campo Acho que só o Tice tem mais uma obrigação mais fixa atrás Tanto eu como o Pituco não temos uma posição fixa Me agrada muito, eu não gosto muito de jogar de costa Não gosto, mas não é que tem que não jogar Eu jogo no que foi necessário, é óbvio Mas do jeito que ele joga ali com três jogadores no mês Movimentando bastante Eu particularmente gosto muito E tendo esses jogadores rápidos pela ponta Que é o caso que treinou no Samuel e Serginho E tendo outros jogadores para entrar também Isso ajuda muito o time, porque desafoga o time O tempo que a gente usa no futebol E esse homem é referência na frente Eu acho que para quem joga no meio campo Sem dúvida alguma é a melhor afirmação Que a gente pode municiar esses jogadores rápidos na frente Em relação ao clima, na reapresentação Até conversei com o Milita aqui A gente sentiu um clima um pouco pesado Em relação ao susto que foi passado no Campeonato Paulista Agora já está um clima mais leve Até porque uma nova competição está chegando Você também percebeu isso? É, sem dúvida Sempre que as coisas não saem Como todos imaginavam Cria aquele sintoma Aquele sintoma de dificuldade De apreensão E é normal Agora, futebol é resultado Não tem jeito Isso aqui é uma empresa E quando os funcionários da empresa Não correspondem O que as pessoas de poder do clube acham Sempre gera expectativas negativas Então, a partir do momento que a gente conseguir os resultados E todo mundo está feliz Naturalmente o clima muda E já começou a mudar Até porque agora é outro novo campeonato Deixamos o Botafogo no devido lugar dele Se você parar para pensar Na campanha do ano passado Onde o Botafogo subiu Classificou entre os outros E 22 pontos Nós tivemos uma vitória menos Então, acho que nos últimos jogos Nós nos recuperamos E deixamos o Botafogo no lugar dele Agora é pensar na Série C Só para fechar A gente vê que você é um jogador Que tem mercado Não só aqui no Brasil Quanto fora Tanto no início do Paulistão Você recebeu uma proposta Para ir para fora novamente Preferiu ficar aqui Nesse intervalo Você também recebeu muitas coisas O pessoal aí Veio com proposta Até porque na reta final Vocês foram o que mais destacaram Você também recebeu alguma coisa E por que você escolheu Ficar aqui no Botafogo? É, graças a Deus Eu, todos os momentos Que eu estive fora do país Eu consegui ir bem, né E isso sempre Eu deixo um podes aberto, né Fico feliz Sempre tem pessoas Que nos conversam Que ligam Recebem sim Alguma sondagem Tanto de fora Como de dentro Mas tem o contrato, né E também sou muito grato Ao treinador que está aqui hoje Que me ajudou muito Nessa reta final E me sinto Como obrigação De até um certo momento De estar e continuar É óbvio Se vier uma coisa recusável Tanto para mim Como para o clube Não tem jeito, né Mas nesse momento Minha cabeça totalmente Voltada ao Botafogo E buscar o acesso E para derrubar eles Caramba ſ É óbvio Siga para a AN Óbvio Tenta para o troo